Sem dúvida nenhuma, esse é o maior evento da história do São Carlos Clube. Nós investimos em atrações, segurança, tecnologia, para fazer o maior e melhor baile do Havaí do São Carlos Clube. E feliz porque é o meu primeiro show, claro que eu estava fazendo alguns shows mais intimistas para 500 pessoas e de repente pegar essa multidão que está aí fora esperando, que para mim é um grande prazer, uma grande alegria e hoje eu estou muito afim de festejar. Venha de lá, tá negão, no meio da multidão, se não tem lá, improvisa, bate na palma da mão. Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra. Tchau, 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 tchau. Segure o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem louca, louca, louca. Quer aprender? Pegue a latinha, bate uma na outra. Inauguramos uma nova forma de realizar eventos aqui no São Carlos Clube, respeitando todos os protocolos sanitários necessários neste momento. Melhores, melhores, melhores o amor, melhores na dor, melhores em tudo. Agora, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E as melhores pra sempre, Tchau, tchau. Agradeço a todos que vieram, agradeço a diretoria do clube. A gente já esteve aqui outras vezes, mas hoje é especial para todo mundo. Dias melhores para nós e até lá. Muito obrigado pela colaboração, pela educação, pela cooperação de todos. Espero vocês aqui em 2022 para poder curtir tudo que está programado para vocês. Um abraço a todos.